Sim, sim. Com o gênio da cruz, mesmo que pedras venham, obra-me. E com palavras que irão me entregar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, sempre vou me levantar, eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu amo a papai, cober com seu poder, eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar, igual toda a vida. Não, 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 não. Meu presente não dava possibilidade, envolvido com a minha ansiedade. Naquele dia o meu corpo ali mesmo travou. Foi aí que fiz os planos tão perfeitos para desistir. Aprendi minha vida como crente, olhar pro alto e sempre olhar pra frente. E quando olhei pra trás, percebi que já matei o urso e o leão. Atravesei o mar vermelho e o rio jantão. Eu sou um sobrevivente de guerras passadas. E quando olhei pra trás, o que fará vai me pontifar e a sua mulher. Tô com os carros e com os carros, eu aqui de pé. Levanta a sua mão pra vermelho e a sua mulher. O que há de vir virá. Ainda que esteja tudo escuro. O que há de vir virá. Eu tô no meu presente, mas Deus já está no meu futuro. Calma, calma, calma. Mas diga, por favor, a primeira vez que não pensa a gente ser isso. Pega na mão de quem tá do seu lado e fala as vezes. Que Deus te escondeu. Que Deus te escondeu. Não foi maldade. Ele não esqueceu de você. Ele estava aqui presente. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não sei. Oi, meu irmão. Grande a próxima! O história do que é amigo, Deus! Ai, amor. Meu Deus! Pra me manter de pé. Deus me fez ajoelhar. Teve dias que eu não entendi. Desesperado fui questionar. Essa não é você, não! Mas Deus pra me ver cantando decidiu se calar Eu queria cantar aqui com vocês, mas eu não consigo Até as percas fazem parte do processo Foi doloroso ser esquecido e deixado pra trás Até entender que era Deus me preservou Você não sabe quantas vezes nessa vida eu perdi a paz Inimigos disfarçados de amigos Comigo em minha mesa e falavam mal de mim Até entender que era Deus me preservou Queixou bem porque tudo sumiu Tão cedo assim, ai quando todo mundo sumiu Alguém encontrou O único que eu encontrei Me superou Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas plenidades Dessas gemas que me voam Aleluia Jesus E falei do meu dilema Ele me escutou E falei do meu passado E perdoou Isso teme um alto preço O que ele já pagou O que ele fez? E mostrou as mãos feridas O amor de muitas vidas E o ar dessas mü���as Eu escutou o según leino devagar Eu falei do Gustavo Eu tenho que ser os primeiros Porque o mais devagar sou eu Só que eu não canto pra não cantar. Ele é mais de onda, nara súbia. E só que eu não canto pra não cantar. Raios, nébias. Porque lembra a chuva e nara saia. Porque tem gente aqui que até tem ministério, mas tá travado. Eu tenho que ler mil vezes e você de outra forma. É que a tua que te faça. Deus só me quer assim. Eu pentei, Samuel. Sem aquele camarada que canta e explodir tudo. Deus, aliás, do mundo. Olha! Qual a tua testemunha, Lívia? Eu vivi dentro de um campo. Mãe, ônibus. Aleluia! Pôs de um lado, sempre o ensangue. Para mim era um fim e gravou assim. Minha vontade era assim daí O inimigo fez de tudo o problema Para a minha vida acalmada Mas apareceu em mim Deus deu a mão para me ajudar Foi Jesus, um carpinteiro Que me amou primeiro Que a vida me perguntei Foi Jesus, um carpinteiro Foi Jesus, um carpinteiro Foi Jesus, um carpinteiro Que me amou primeiro Que a vida me perguntei Eu senti em Deus em qualquer taça Só isso O meu coração batia forte Como quem diz É o fim É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tem a pena de mim Que tem a pena de mim Mas quando estava chorando Ouvi a voz me falando E dizendo assim Não tem mais Só o teu amigo Só o teu amigo Só o teu amigo Que tem a pena de mim O teu amigo É o fim O teu amigo O teu amigo É o teu amigo O teu amigo O que é que eu faço? Respira É tudo que você precisa fazer Nesse momento Você foi atingido Tá sangrando Tá doendo E tudo que você precisa fazer Não é bosta É respirar Respirar Eu vou atar essa ferida Não posso te perder Porque não pode Eu recebo uma ordem do general O que que ele quer? Ele conta com você A gente não Gente, mas caindo Você não vai ficar Eu falei tanta coisa Aparecei tanta coisa Fiz tanta coisa Não me interessa Por que não? Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido Que bom soldado Não é Eu sei o seu valor Eu sei a guerra que tentou Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo A guerra está longe de terminar Silêncio não precisa provar nada Se não passa a respirar Se não é pra cantar Não, não Se não é pra orar Não, não Se não é pra andar Se arrasta Só não para de respirar O exército precisa de você E eu vou deixar você Canta aí Canta aí Bala pra alguém Canta pra ele Você vai tentar 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 O que eu quero aceitar Só porque dizem que não é pra Ouça Deus não me recomenda Eu tenho remontes Muito fácil Deus escolheu gente Pra tratar de gente melhor Hoje ele tira a força Pra recomeçar Hoje ele quer me mostrar Que eu sei de onde Que eu sei de onde Eu sei de onde Que eu sei de onde Você vai tentar Sem tentar, se tiver que perder, eu tô tentando Se tiver que saber, eu só tô dando Só não para, enquanto você quer, eu já dei Eu só sei se é assim, minha filha Eu só vou dar uma campanha E não importa o tamanho do preço que jogaram Não importa quantas pernas atiraram Não importa o tamanho do preço que jogaram Não importa quantas pernas atiraram Eu só vou dar uma campanha E não importa o tamanho do preço que jogaram Não importa quantas pernas atiraram Hoje a noite vem fria O vento tentou me levar A bruxa me ferra A dor mais forte do que eu Eu só queria recorrer Eu só queria recorrer Deixar a paz Deixar a paz Deixar a paz